Nesse vídeo eu vou te mostrar como você ganha dinheiro com o Joguinho Tower de todas as formas. Em todos os níveis eu vou mostrar a vocês como vocês ganham dinheiro. Tem pessoas que preferem o nível médio, assim como eu, preferem o nível fácil, nível clássico e até mesmo o nível difícil. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar todos os níveis e qual a forma que você vai ganhar dinheiro com ele. Aí você pode escolher o que é melhor pra você. Então, se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Só lembrando que eu já tenho mais de um ano e meio de experiência nesse joguinho, então eu conheço bem ele e sei como funciona. Então, fica no vídeo até o final que eu vou explicar todos os detalhes. Então, vamos lá. Vou escolher aqui o nível primeiro, tá? Então, eu vou vir aqui em médio e vou clicar aqui em alto. Primeiro eu já vou começar com o nível alto, ok? Vou começar com o valor de R$ 5,00. Vocês vão ver agora como que é os detalhes. Eu tenho um saldo de R$ 1.679, mas como eu disse, já tem mais de um ano e meio que eu utilizo essa plataforma. Então, eu mantenho um saldo um pouco mais alto nela. Então, eu vou clicar agora no botão verde. E agora, vamos lá, né? Pra quem já viu, já conhece esse joguinho, já sabe como é que é, sabe que você escolhe um deles. Beleza. Presta bastante atenção no risco. Ok. Agora, veja aqui. Eu tenho quatro cadeados e um diamante. Eu tenho que encontrar o diamante. Então, ou seja, o risco é muito alto. Porém, a multiplicação é mais de quatro. Então, significa que eu não preciso dobrar o valor. Entendeu? Por quê? Porque, presta atenção, se eu ganhar aqui, se eu perder essa e ganhar outra, ele vai multiplicar quatro vezes. Ou seja, eu vou ganhar mais de R$ 20,00 menos o cinco e vou sair no lucro. Então, eu vou fazer quatro jogadas. Eu tenho quatro jogadas sem dobrar. Então, eu vou lá de novo. Ok. Ó, já encontrei um diamante. Legal. E agora, eu vou sacar. Veja que eu ganhei, olha lá, R$ 23,75. Recuperei o cinco que eu perdi e eu fiquei com o lucro. Entendeu? Tá vendo o saldo aqui em cima. Então, perceba que, né? Você tem aqui uma chance muito pequena de ganhar. Porém, o multiplicador é quatro. Se você acertar a segunda, ela vai para R$ 23,75. Mas a chance de você acertar é muito pequena. Muito pequena. Mas pode acontecer, tá? Então, é para você ver como que é. Então, quando o multiplicador é quatro, você pode fazer quatro vezes sem que você precise dobrar o valor. Legal, esse é o nível alto. No médio aqui, ó. No médio é aquele nível que eu sempre utilizei. Então, eu vou deixar aqui. Beleza, assim que eu vou abrir aqui, ó. Olha lá, encontrei o cadeado. Porém, eu tenho dois diamantes. Só que agora, como o fator multiplicador é dois, então agora eu dobro. Entendeu? Então, aí tem que dobrar. Encontrei um diamante. Vou sacar. Beleza, vamos ver aqui. Ó, recuperei o que eu perdi e eu fiquei com o lucro. Somou aqui em cima. Então, quando se trata do nível médio, se você perde, você dobra. Tá ok? Perdeu, dobrou. É assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Agora, como eu ganhei, eu volto para o cinco. E vou escolher agora aqui o nível baixo. Então, para mim, agora ganhar dinheiro no nível baixo, vamos lá. Eu vou escolher um quadrinho. Ó, já encontrei um diamante. Agora, a probabilidade de acerto é maior. Tá vendo? Tem três diamantes e dois cadeados. Só que agora deu o fator multiplicador 1.58. Eu tenho que chegar a pelo menos dois. Tem que ser sempre pelo menos dois. Então, eu clico aqui no outro. Tá vendo? Já apareceu um cadeado, né? Deixa eu tirar meu gato aqui da frente. Já apareceu um cadeado. Então, não tem jeito, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou dobrar. Ok? Dobrei. E agora eu vou escolher aqui. Mais um. E agora eu tenho que abrir outro. Beleza. Agora o fator multiplicador passou de dois. Então, 2.63. Tá marcado esse aqui. É porque seria se eu abrisse mais um. Então, tá marcado esse. Então, agora eu vou sacar. Beleza? Recuperei os 5 reais que eu perdi. E ainda fiquei com lucro. Vocês viram que eu fiquei com lucro ainda maior? Entendeu? Do que os outros. Então, assim. Acaba que o nível baixo, você abrir dois quadrinhos, compensa mais do que o nível médio. Porque, presta atenção. Se eu vim cá e colocar no médio, eu vou abrir um só. Multiplica por 2.37. Se eu vim e colocar no baixo e eu vou ter que abrir dois. Multiplica lá. O 2.63. Então, no nível baixo, tá compensando mais do que o médio. Ok? Agora, vamos aqui para o nível clássico. Então, o nível clássico agora, eu tenho que abrir um, dois, três, quatro quadrinhos. Beleza? Pra chegar no fator multiplicador de dois. Então, vamos lá, né? Vamos embora. Vamos abrir um. Ok. Opa, cliquei. Ó, vejo que agora tem só um cadeado. Então, fica mais fácil. Porém, você tem que abrir quatro. Ó, tá vendo? Beleza. Não deu. Então, o que que eu faço? Dobro. Tá bom? E vamos lá. Vamos chegar ao fator multiplicador aqui. Ó, de novo. Ó, tá vendo? Vou dobrar. Um. Dois. Três. E mais um. Eita. Abre aí. Cadeado. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Agora, dá pra quarenta. Abri um. Abri dois. Abri três. E abri quatro. Agora, deu certo. Eu vou sacar. Recuperei o que eu perdi. E ainda fiquei no lucro. Então, perceba que eu tava com mil seiscentos e sessenta e nove. Acho que era isso, né? Então, sessenta reais. Sessenta e um reais de lucro. Então, olha aqui pra você ver. Viram que o nível clássico acabou o quê? Né? Eu tive que dobrar algumas vezes porque encontrou o cadeado. Então, se você abre uma vez, você só tem um cadeado. Se você abre duas, agora são dois cadeados. Três são três. Então, são quatro cadeados de todo jeito. Entendeu? Porém, né? Eu acabo julgando que é mais fácil. Agora, qual que compensa mais? Então, vamos lá. Qual que compensa mais? Perceba que eu tenho que chegar no fator multiplicador de dois. Ok? Então, vamos lá para o alto. Nível alto. Se eu for pro nível alto, então é uma só 4.75. Porém, é muito difícil e na boa eu não aconselho. Eu mesmo não faço. O nível médio, legal. Você abre um. 2.37. Então, acima de dois já é ótimo, né? No nível baixo, você tem que abrir dois. E aí, na minha opinião, o que compensa mais? Por quê? Você chega a 2.63. Porque no nível clássico, você vai abrir quatro, ó. Um, dois, três, quatro. É 2.31. E o nível baixo é o que mais compensa. Porque ele chega a 2.63. Então, eu prefiro o nível baixo. Quer ver? Eu vou fazer mais um aqui no nível baixo. Vamos lá. Abri. Beleza. E agora eu tenho que abrir novamente. Encontro o cadeado. Vou dobrar. Ok. E agora, a possibilidade minha de ganho é muito maior. Por quê? Porque o fator multiplicador é maior do que a outra. Do outro é 2.31. Essa é 2.63. Agora eu vou sacar. Perceba lá. Olha aqui para onde o meu saldo foi. Galera. Então, vocês viram aí, tá? Todos os detalhes, né? De todos os níveis. E qual que compensa mais e qual que não compensa. Então, o nível baixo é o que mais compensa. É o que vai dar mais dinheiro. Então, para que vocês entendam mais a experiência, eu peço que vocês se inscrevam no canal. E eu vou publicar mais vídeos aqui no nível baixo. E aí, vocês vão ver na prática como que é. Tá ok? Então, o link para você cadastrar nessa plataforma está no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vem para essa tela. É só você rolar aqui para baixo e clicar cadastro no site. Pode usar no celular, pode usar no computador. Funciona igual nos dois, tá, galera? O nome desse joguinho chama Tower. Quando você fizer o cadastro na plataforma ali, vai ser o primeiro que você vai ver. Ele tem uma série de joguinhos. Você vai ver lá Tower. Ele, na minha opinião, é um dos melhores de ganhar dinheiro. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou!